E agora eu tô gravando aqui, mas não vieram. Agora eu vou ensinar como abaixar Minecraft. Aqui no Google. Vem aqui. Aqui vocês botam Min. Min. Minecraft 1.19 Minecraft 1.19 Vocês abaixam isso daqui. Minecraft 1.1983 Para Android APK Download. Isso aqui. E aí minha net tá ruim, né? Pix, 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 Pix. E o Pix. Deve ser pra cá. Agora foi, agora foi. Aí aqui, ó. Caso não apareça nada. Aperta em Download. Aí você tem que... Abaixar aí o meu. Eu não vou fazer Download. Porque... Eu já fiz o Download do Minecraft. Aqui eu vou entrar no Minecraft. Aí pra você jogar com os amigos. Você tem que criar tipo uma conta. Por exemplo... Aqui, ó. Isso aqui não vai aparecer aqui só pra mim. Mas na primeira você vai aparecer... Vai aparecer pra vocês criarem a conta. Vai entrar no site pra vocês criarem. E vocês criam. Aqui, ó. Ciara. Minhas roupas. Skin. Skin do Rats. Vou jogar com amigos aqui, ó. Adicionar o nome dele. Aí dá pra jogar, ó. Daqui do meu mundo. Isso aqui é tão interessante. Esse jogo aqui, ó. Dos melhores jogos, né? E eu tô... Esse canal aqui que eu tô fazendo é novo. Novo canal, gente. Se quiser se inscrever, deixa o like. E aqui também demora, demora, demora. Demora. Entrar lá no meu mundo. E esse minicraft aqui também é um problema. Só tem um problema. Que... Como é que se diz? Tipo, caso você sair, não tem como você voltar no minicraft. Você sair, não tem como... Vai, não vai relogar. Quer dizer, vai relogar, mas não desse jeito. Minha vida tá pouca aqui. Lugar de terra. Até aqui eu tô recuperando minha vida, né? Eu sou um daqueles que gostam... Aí... Que era meu careiro. Aí vem aqui, pessoal. Vem aqui nos comentários. Vem aqui em cima, ó. No meio. Aparecer... Aí aparece esse... Vem aqui, ó. No cantinho aqui, esquerdo. Aí no meio tem uma barra aqui. Vocês podem mudar o clima. Vou ensinar aqui pra vocês. Aqui sai, né? Porque quando... Às vezes buga. Aqui, ó. Tem que botar limpo aqui. Ficar limpo. E pra ficar de dia, ó. Vai ficar de dia em um, dois, três. Aí, ó. Ah, e quem quiser jogar comigo... Quem quiser baixar esse... Coisa aqui e jogar comigo... É só comentar aí, ó. Vou ensinar como... Baixar o... Coisa para Android. Como baixar... Estoubo gás para Android. Todos os celulares, grátis. Abaixar GTA, grátis. Jogar aqui faz, mas agora... Eu vou vender na conta do ar. Quem quiser aí também. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Bola de negócio. Olho do Andy. de armadura aqui, deixa eu ver aqui e ali em cima também tem vários tipos de coisa aqui ó meu filetinho quebra, 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 quebra oi aham, tem aqui um cortador de pedra será que ele corte só pedra? tá, vai ser village e agora como é que eles vão passar? aliás essa coça é tão pequena vou tentar minerar né olha pra cá tem trigo acho que eu passei por aqui ó porquinho é um cavalo vive aqui na cor de criação tá aí agora só quebrar isso aqui aí pegar o trigo alimentar caso não dê certo só tentar subir no cavalo aí caixa no fundo pode ser que o cavalo não vai morrer? pode ser que o cavalo não vai morrer? pode ser que o cavalo não vai morrer? Isso, agora sai do cavalo, aí o que foi é, de se amassipar, sei lá, montar, agora você tem seu próprio cavalo. Quem é? Assim que eu tô no cavalo, tipo, eu tenho que descer no cavalo. Oxi, cadê? Assim, sim. Tchau. 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 Level. Ele não for o olhodão. E quando ele não quiser sair, 1att, nascer no local. Olha, pijama do cavalo eu faço. Cavalinho E tchau